E aí galera, vamos mudar um pouco essa vibe aí, vamos cantar um certo mesmo, é uma música muito boa Vou dedicar aqui a Tati Castro essa música, vamos lá, espero que vocês gostem Tô virado já tem uns três dias, tô bebendo o que jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada, dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mandei minha rota, meus planos, eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou pra perfeito, se quer curtir balada, já tem seu passeio Vou ficar em casa morando o dia inteiro, e dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora são dois, três, quatro, quanto você quiser A partir de hoje, eu sou um homem, de uma só mulher Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada, dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mandei minha rota, meus planos, eu tava procurando Eu achei em você